E aí, o Corvetão C6 aqui na frente, meus amigos. Fala turma, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a São Paulo, sejam todos muito bem-vindos a bordo do Peugeot 5008. Vamos para o nosso tradicional vlogão de domingo hoje, pelas ruas de São Paulo. Quero levar vocês para a região da Avenida Europa, onde normalmente se concentram os carros legais. A galera que gosta de carro, bora dar uma volta lá então. Bom, aqui a gente está na Avenida Lineu de Paula Machado, que fica atrás do Jockey Club. Vamos dar uma volta por essa região, que é uma região mais sossegada. Estou tentando evitar, quando eu pensei no caminho, evitar as regiões com trânsito, porque aqui em São Paulo, sábado e domingo tem trânsito também. Tanto quanto durante a semana, mas o trânsito existe. E ficar parado no trânsito, eu tenho certeza que para vocês não vai ser um passeio legal. Aqui a gente está chegando em uma região do túnel. Esse túnel, ele inverte o sentido, dependendo do horário. Então, de manhã, ele tem o sentido da Avenida Juscelino Kubitschek para cá. E depois... Ah, não! De manhã, que é nesse sentido, e depois inverte. Se não me engano, é depois das 10. É, são 10 e 17. Então é isso. Faz sentido mesmo. Um cachorro atravessando, o pessoal pedalando, curtindo. Deixa eu passar para cá. Caramba, dois Nissan Kicks. Está vendendo bastante esse carro aqui no Brasil, né? Começou a ser vendido nos Estados Unidos agora. É um carro que parece ser bem legal. Os carros da Nissan parecem ser bem bons, né? Todo mundo que eu conheci, que teve experiência com o carro da Nissan, sempre elogiou. Isso desde os anos 90. Eu tive parente meu que teve Sentra, Nissan Máxima, na época. E até hoje fala que o melhor carro que teve na vida. E o pessoal teve. Os carros japoneses, de uma maneira geral, são muito bons, né? Não tenho o que falar. Eu acho uma pena aqui no Brasil não ter carro da Mazda. Porque as experiências que eu tive com os carros da Mazda foram ótimas, assim. Para mim é a BMW japonesa, assim. De direção, sabe? Um carro gostoso, legal. Uma posição de dirigir bacana, bem construído. Eu achei um carro excepcional. Sério mesmo. Já olhei várias vezes Mazda para ter. Para mim, para Thaís, minha esposa. Eles têm o CX-9, que é um SUV bacana. É um carro que pode ter vaga a qualquer hora. Aqui eu não lembro qual é o nome desse trecho. Mas é o trecho que dá acesso à ponte Cidade de Ardim. Aqui o limite, ó. Para você ter ideia. Eu estava a 58, que é uma velocidade tranquila. E é 50 por hora o limite. Aqui tem radar de rodízio. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, cada dia da semana tem dois finais de placa que não podem rodar no horário de manhã. Das 7 às 10 e depois das 5 às 8, se não me falha a memória. Que é uma coisa que ajuda aí a tirar um pouco os carros da rua de São Paulo. Um Tucson, um do novo. Legal. Esse tem nos Estados Unidos. Eles até apresentaram agora essa semana a versão N-Line. Que seria como tipo um M Sport da BMW. Uma visual vai mais esportivo. Não é um N que é a linha esportiva que tem agora no i30 e no Veloster. Mas tem um visual mais invocadinho. Basicamente é tirar os cromados. Colocar a roda preta. Colocar um volante com uma costura vermelha. Normalmente é essa a combinação simples e que faz sucesso. Estamos entrando no túnel. Aqui o túnel Max Pfeffer. Eu não sei se a luz vai ficar muito boa. Vamos descobrir nesse exato momento. Se por acaso em algum momento vocês verem uma das duas telas aqui do Peugeot piscando. É uma diferença de velocidade entre a velocidade de gravação e a frequência do LED desse painel. Então isso é mais uma coisa de filmagem. A pessoa que está aqui do meu lado não me viu. Agora ela me viu. Ela saiu. Peugeot 5008 eu vou fazer um review depois no canal. Para falar para vocês. Tinha muito tempo que eu não andava de Peugeot e eu fiquei bem impressionado. E eu quero compartilhar com vocês a experiência nesse carro. Peugeot que está voltando ao mercado dos Estados Unidos. Em breve. Então estão patrocinando. Até comentaram isso comigo ontem. Eles estão patrocinando o torneio Miami Open. Até o amigo que comentou isso comigo. Falou caramba. Eu não estava entendendo nada. Porque a Peugeot estava patrocinando um torneio nos Estados Unidos. E aí eu falei. Porque a marca está voltando para o mercado de lá. Eu acho que o 5008 vai ser um dos principais carros. No mercado dos Estados Unidos. Aqui é esse posto BR. Onde normalmente a gente encontra a turma para tomar um café e bater papo. Está aí. Vamos subir. Vamos até a parte lá de cima. Passar um pouco nas concessionárias. Nas lojas. E depois eu vou terminar aí para tomar um café com os amigos. Restaurante Bolinha. Super tradicional. De feijoada aqui em São Paulo. Ali à direita. Está aqui. Acho que aqui é onde tem a maior concentração de lojas legais. De carros. Aqui era onde era a Platinos. Aqui tem mais umas outras lojas. Uma galhada. Um Shelby GT500 ali. Conversível. Bem legal. Pessoal vendo ali. Provavelmente gente que viu gravando. Olha um RS3 CD. Olha que lindinho. Caramba viu. Olha que belezinha. A galera acompanhando o canal. Vindo e correndo aí. E aí? Tudo bom? Eu sou o Vitor do grupo da FUPAC. Fala garotinho. Estou gravando o vlogão. Desculpa eu não consigo abrir mais. Porque eu estou com a câmera aí. A gente se encontra sábado lá. Deve dar encostado se puder aí no posto. Beleza. Valeu meu velho. Abração. O Vitor. Que faz parte de um grupo. Já troquei mensagem com ele. Olha que coincidência. Está aí. Aqui a Aura Miami. Também sempre tem uns carros legais. Não tem muito carro exótico. Aqui a direita é onde era a concessionária da Land. Na época que eu trabalhei a Outstar. Recentemente não. Acho que já tem uns dois anos que virou concessionária Jeep. Um 995 aqui. Carreira 4. Bonito carro. Era um 4S. Olha uma turbona ali. Maravilhosa. Que é a loja da Outstar. Caramba. Era loja BMW. Já virou loja mini. Está aí. Blindadora. Avalon. Olha. Aqui a concessionária da Ford. Está mil anos aqui. Uma coisa que tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos eu já mostrei várias vezes que tem as faixas. Quando tem alguma faixa para virar à esquerda é que ela tem uma faixa exclusiva. Sempre tem um adicional para ser uma faixa exclusiva. E aqui não. Aqui são essas duas faixas. Então tipo se está virando. Se tem carro para virar à esquerda você não consegue passar. E você tem que sair para a faixa da direita para conseguir passar. Esses dias até eu tenho feito várias postagens sobre o trânsito aqui de São Paulo que tem que ter nervos mesmo para viver e desgasta muito as pessoas, principalmente as pessoas educadas e as pessoas de bem que estão no trânsito. Com certeza ficam chateadas só pela quantidade de mensagem que eu recebi. É um negócio muito grande. De gente que não se conforma com a quantidade de pessoas sem educação no trânsito. Aqui à esquerda é a concessionária da Lambo. Olha, tem uma F12 parada na porta. Olha que legal. Um Urus. Tem uns outros carros lá dentro. Olha, um Panamera Grand Turismo, né? Esporte e turismo, né? Como é que chama a perua? A Paraty deles? Faltou o nome agora maravilhoso. Um dos carros mais bonitos era a concessionária da Subaru que mudou. Ela veio para cá, ela ficava numa casa aqui antes, nessa casa, onde é a Peugeot até hoje em dia. Tá aí. Deixa eu fazer o retorno ali na frente. Tem um posto ali. Caramba, uma aventadora, uma aventadora não, uma Huracan. Ô meu Deus, performante. Tinha parado ali. Legal, né? Aqui em São Paulo é maluco, né? Você vê desde carro chinês, que nem essa vanzinha, tá passando até os carros super esportivos, raros. Que às vezes eu mostro para vocês em evento. Falando em evento, dia 30 de março, próximo sábado, no Box 54, tem o CDC Fest. Ontem, sexta-feira, para vocês vai ser anteontem, que eu estou gravando esse vídeo no sábado. A gente disponibilizou mais 100 ingressos, porque tinham esgotados. Procuro enorme. Obrigado por todo mundo aí que procurou, enfim, que de alguma forma se esforçou aí para estar no evento com a gente. Com certeza vai ser uma festa linda. O pessoal tem perguntado, assim, qual é o grande propósito da festa, assim. E o grande propósito é ser uma reunião de todos vocês. Uma oportunidade de eu estar com vocês. Uma oportunidade de a gente se ver, conversar. Uma oportunidade de eu ver e conhecer o carro de vocês. Então, eu acho que para vocês vai ser muito legal, mas saiba que para mim também vai ser um grande privilégio poder estar lá nesse dia. Olha o Corvetão C6 aqui na frente, meus amigos. Olha lá. Olha que feliz coincidência. Vamos ver se tem lentinha. Não, está manso. Puta, que legal. Um C6 normal, olha. Que animal. Placa AMG 7111. Está aí, olha. Putz, que demais. Pô, que prestígio. Olha o Huracan Performante lá, um M2. Que legal. Não tem carro bacana aqui. Pô, encontrar um Corvetão, essa por essa eu não contava, amigos. Olha a concessionária da Rose e da Maserati. São uns carros muito malucos, porque não tem nada a ver com o Brasil, né? Muito demais, né, meu? Concessionária da Jaguar. O F-Pace. Lindo, né? Vai ter vídeo do E-Pace em breve no canal. Vou mostrar para vocês o meu rolê de E-Pace. Curtiu o Jaguar, viu? Eu achei que ele era apenas um E-Voke com carroceria da Jaguar e não é. É bem mais legal que isso. Curti mesmo. Aqui estou descendo. Olha o Corvetão aí. Caramba, está aí na frente. Concessionária da Harley, lotada, né? Vira um point. É gostoso, né? Principalmente em São Paulo, que é uma rotina tão corrida, tão estressante. Poder curtir no final de semana e quebrar um pouco essa rotina. Olha o Corvetão aí. Colocou umas lanternas de LED, está com a roda dos R1. Está bonito o carro, está de bom gosto. Está com um ronco legal. Acabei de ouvir para vocês. Pouco vai aparecer. Deu uma esticadinha até lá embaixo. Deixa eu passar esse caminhão. Porque aqui as faixas são bem apertadas. Pô, mas que legal. Encontrar um Corvette. Tem algum outro carro saindo aqui. Ah, a turbona que eu mostrei para vocês agora há pouco. 991 Turbo. Também carro espetacular. Está aí a concessionária da Jeep. Aqui tiveram que fazer o Renegade com o facelift com o para-choque diferente, né? Porque falam que o para-choque que vinha para cá era muito baixo. Pegava em tudo que era valeta, né? Negócio maluco, né? Olha uma AMG aqui, GLE. Esses carros, esses cupês, eles são bem estranhos, né? Eu não consigo curtir. Que nem a Cayenne, a Cayenne, a Porsche lançou o Cayenne com, agora, né? O cupê, a versão com o teto caído. Ela é bonita de ver, mas ela não deve ser tão prática quanto o outro de usar. Tchau, Corvetão. Muito legal ter visto você. Está aí. Olha, tem um huracã aqui no posto, olha. É um aventador, olha. Bacana, isso é raro, hein? Aqui até chega onde era a Volkswagen House. Aqui, se não me engano, em 2006 e 2007, eu organizei, junto com o pessoal do GTS Club, três eventos aqui. Eu consegui o espaço para a gente fazer um encontro fantástico. É um DS Restaurante Flemings. E a gente fez três eventos do GTS Club aqui, colocou o carro dentro do showroom. Foi uma oportunidade sensacional, foi muito legal. Era um tempo bom que a gente conseguia fazer esse tipo de evento numa região tão legal. Infelizmente, a concessionária acabou, tudo mudou. Às vezes eu fico chateado com a quantidade de coisa que começa, que tem tudo para ser legal e que deixa de existir, né? É uma... É uma judiação mesmo. Olha o golzinho aí na frente. Sobrevive. Fortemente. Eu achei que o gol fosse morrer durante várias vezes. E as vendas dele, por incrível que pareça, continuam... Continuam boas. Mas já é um carro aí com... Putz, o quê? Uns 12 anos dessa plataforma. Eu acho que por aí, né? Que foi lançado o G5. Porque esse que eles chamam de G6, ele é um facelift do G5, né? Põe uma cara nova e mantém a mesma plataforma porque é mais barato, né? E... É, mas eu acho que tem mais ou menos isso. Olha como as faixas são estreitas. Dá uma olhada. Tem um XC60, ó. Para passar do lado dele, tem que passar prendendo a respiração. Porque provavelmente quando isso daqui foi desenvolvido era para ser uma faixa única, né? Se for pensar, a gente fala negócio de espaço de carro, né? Mas se for pensar, olha os carros nos anos 70 que andavam aqui no Brasil, né? Imagina andar de Dodge, Galaxy, Veraneio, né? Todos esses carros que tinham por aqui. Aqui é a Avenida Faria Lima. Eu já vou pegar o retorno. Eu vou parar ali no posto para tomar um café com os amigos. Um BMW X2. Que é um carro que nos Estados Unidos está vendendo bem. Eu estava esses dias me questionando sobre o porquê comprar um X2 e não comprar um X1 ou um X3. E aí eles falaram que é meio que o público do hatchback, assim. Quem quer um carro com um lado mais jovial e que tem uma coisa mais de hatchback menos de SUV. É meio maluco, né? O mercado tem mudado, né? É só ver a migração que hoje em dia tem tido para os utilitários esportivos. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido esse rolezão de domingo aqui em São Paulo. Não esquece de dar aquela curtida. Compartilhem. E para quem vai no dia 30 de março, vejo vocês lá no Box 54. Tá bom? Grande abraço a todos. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto